Eu só fico no Einstein das 7h às 19h, nesse dia eu acordo no mínimo às 6h da manhã para não precisar correr, para chegar com calma no plantão, isso é importante. Você quer medicina? Minha mãe tem uma boa definição para isso, quando eu tinha 4 anos de idade ela foi me dar um kit de construção com martelo ou serrote e eu virei para ela e falei assim, mãe, eu quero aquilo que o meu médico usa. Aí ela entendeu mais ou menos se seria isso daqui que hoje eu estou no pescoço e me deu um kit de médico. A primeira coisa que eu penso é que tomara que seja um dia tranquilo. Aqui é a sala de emergência, quanto mais complexo, mais rápido ele vai seguir o fluxo dentro do hospital. E ali é o que a gente chama de CO3, um posto de atendimento dos casos do Supertrek. São atendimentos de baixa complexidade e que potencialmente são atendimentos muito rápidos. As pessoas têm mais equados virais, elas têm que recorrer mais ou menos rápido para um pronto-socorro. E existe uma parcela de casos potencialmente graves como a gente acabou de ver ali na emergência, na insuficiência respiratória. Esse é um caso que a gente tem que atender muito rápido. O dia inteiro escrevendo com quem que eu conversei, o que que eu estou pedindo, o que que deu o exame. Isso daqui é a maior segurança que eu tenho e o que eu estou fazendo está certo. Esse paciente que eu acabei de ver, há um senhor que tinha uma dor abdominal, mas uma dor que já irradiava desde a região lombar para a frente. Exame clínico completamente inocente, aí pediu um exame de imagem só para a gente descobrir qualquer problema abdominal. Tudo normal com exceção da coluna. Tem várias compressões aqui, a gente se avalia para mim. Agora são 3h40, o plantão continua bom. Tem um caso agora que está me deixando um pouco preocupado. O senhor bem simpático, tem algum probleminha de marcha hoje para andar. Já teve AVC antes, então ele pode ser um outro derrame. Minha neuro está lá avaliando ele agora, para complementar, para ver se realmente tem fundamento ou não essa queixa. Aquele paciente da emergência vai lá para a semi-intensiva. O titular dela chegou, discutimos o caso de novo, optamos então por um tipo de antibiótico. O paciente evoluiu bem, está estável no quadro e vai continuar agora o atendimento dela a semi-intensiva. A gente vive em situações limítrofes, em situações de instabilidade. Minha exigência de consultas estava a zero. Simplesmente dentro de 20 minutos, de zero consultas, tinham 6 consultas para a gente atender. Nenhum consultório vago. Ou seja, em 20 minutos, resumindo, a estabilidade que estava reinando naquele ambiente se perdeu. Esse tipo de situação é difícil você lidar com isso. É muito gratificante. Tem o prazer de olhar uma pessoa que está numa situação de extrema fragilidade, conseguir dar um conforto, pelo menos, que não tem preço. Dia do Médico, para mim, é um dia legal. Em que eu tenha que realmente pensar em N situações para ajudar pessoas. E é um dia, para mim, o dia bom é o dia corrido. Agora são 7h24 aqui no meu relógio. Normalmente 12 horas depois de um pronto-socorro. E num serviço de alta exigência, demanda, como Einstein, no final do dia a gente cansa. 7h36, hoje o meu dia de trabalho formal acabou. É só botar a cabeça agora para funcionar e deixar o corpo descansando. Tchau, tchau. Olhe para a profissão como você olha para você. Você ama a medicina, você se ama, está na profissão certa. Está uma profissão muito bonita. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto